Fala pessoal, beleza? Meu nome é Lucas, sou coordenador de produtos aqui na Blue Cycle e hoje eu vou trazer para vocês algumas especificações técnicas e algumas diferenças do câmbio Deore M5120. Vem comigo para saber um pouco mais. Bom, vamos lá, vamos a algumas características desse câmbio aqui. A primeira coisa, vou mostrar para vocês que esse câmbio aqui tem a tecnologia Shadow Plus, que é a tecnologia da chamada embreagem, que você consegue ativar e deixar ele com maior retenção de corrente em utilização. Muito bom para quem pratica trilhas. Outra coisa desse câmbio é que ele tem dois tipos de encaixe. O encaixe convencional com este link e o encaixe direto que você remove ele e faz o encaixe diretamente no quadro. Outra coisa, uma especificação muito importante, é que ele suporta somente a diferença de 10 dentes no pé de vela. Então fiquem atentos na hora de montagem desse câmbio na sua bike. Por que a gente está falando desse câmbio hoje? É interessante vocês saberem que existe a versão M5120, que é esse aqui, para bicicletas com velocidade de 10 e 11 marchas. E nós temos a versão 5100, que é a versão para 11 velocidades, porém para cassete 1151. Então fiquem atentos para não montar o câmbio errado, porque vocês não podem utilizar um câmbio no lugar do outro. Esse câmbio aqui, que é o M5120, ele tem capacidade para ser trabalhado com 46 dentes, utilizando 1, 11 ou 1, 10. Também pode ser utilizado duplo na frente. Então você pode utilizar dois na frente, com cassete de até 42 atrás. Fique atento também, que a capacidade máxima dele para trabalhar com cassete é de no mínimo 42 dentes e no máximo 46 dentes, tá bom? Não façam mais que isso aí. Você também tem a polia dele de 11 dentes, então a polia convencional, não são 13 dentes, assim como as na linha de 11, 5100 e nas linhas de 12. E as hastes dele tem a construção em aço, tá? Então essas são algumas características peculiares deste câmbio aqui, para você não montar errado e conseguir comprar o produto certo aí na loja, tá bom? Mais informações vocês conseguem no site da BlueCycle, bluecycle.com.br E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho